salve salve pessoal tudo beleza com vocês tudo tranquilo pois é galera eu recebi uma informação que a saritor estaria adquirindo algumas unidades do erizar i6s sobre o chassi mercedes bs 500 rsd 6x2 porém galera não estava a par das informações só que me acaba de chegar um vídeo aqui agora do pessoal que fez o registro dele chegando na garagem sem placas sem a potagem do carro bom para confirmar essa informação essa novidade bom dá uma confere no vídeo aí beleza aqui o carro aqui boa tarde pessoal diretamente aqui da unidade Maria Goretti Saritu olha aí ó Saritu carro lindo chegou agora tá até sem placa branco ainda não tá personalizada ainda mas já vai daqui uns dias já tá tudo pessoal daí cedo é um de um vários outros que vão chegar aqui agora lindo carro ao farol do carro olha o farol irizar 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 vamos ver aqui irizar e 6s e 6s mostrar vocês aqui ó o interior do carro ó olha aqui teria o carro olha o volante do carro aqui ó olha a cabine do carro vou abrir aqui para vocês verem verem o interior do carro zerinho tá no plástico ainda ó tá no plástico o carro ó lindo carro aqui os bagageiros do carro olha a frente do carro lindo 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 carro olha para vocês verem aqui ó zerado chegou aqui agora olha a cabine no interior do carro vamos ver aqui ó vamos ver aqui ó vamos ver aqui ó corte bat Scotch bar Scotch bar são pode assigned a visita aqui ó theresward clássora aqui é o monitor dois monitores do carro tem lindo carro mostrar para vocês o banheiro o banheiro do carro aqui ó This é o banheiro do carro banheiro kho lindo carro lindo 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 carro isso aqui é sari tu acho que vai ser programado de o piso então flex olha aqui para você ver então é isso aí gente ó